Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias, aqui na sua TV Maringá Band. Hoje é quinta-feira e eu vou estar com você até as 7 horas e 20 minutos. Hoje, além de muitas informações, temos o quadro das marqueteiras e também vamos saber tudo sobre o mundo pet, falar dos nossos animais, né? Tudo isso e muito mais agora no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias dessa quinta-feira. Como é bom estar com você, fazer parte do seu dia-a-dia e te deixar bem informado. Vamos agora ao mercado agrícola. Mercado agrícola. A soja na região da Cocamar, R$ 151,00, a saca é de 60 quilos. Já o milho, R$ 76,00 e o trigo, R$ 89,00. Mercado agrícola. Falar com você que está devendo, rapaz, devendo é fácil, né? É tão difícil nos dias de hoje e as coisas estão cada vez mais complicadas e a gente às vezes perde até a referência, né? Eu sempre digo que perder o carro ou atrasar a prestação do financiamento é muito fácil. Mas preste atenção aí no que o Antônio tem para te dizer que ele pode resolver para você. Oi, você que está me vendo mais uma vez. Eu quero falar com você que tem a sua dívida de financiamento de veículo. Você que financiou um carro, uma moto, um caminhão, um bem para trabalhar e agora está com dificuldade, está tendo que esconder o carro às vezes na casa de um parente, de um amigo, parcelas em dia ou em atraso, mas está com dificuldade para pagar. Entre em contato conosco. Você vai ficar sabendo o quanto de desconto você pode conseguir. Pegue lá o seu carnê do financiamento e some as parcelas que você já pagou e as que ainda tem para vencer. E lembra lá do valor que você financiou. E eu tenho certeza que, no mínimo, você vai estar sendo cobrado duas, três vezes mais o valor. Então, entre em contato, tenha direito à sua análise gratuita e fique sabendo o quanto de desconto você pode conseguir para poder economizar dinheiro. O telefone está aqui embaixo. Basta você deixar um joinha no nosso WhatsApp. Na sequência, a equipe do Solucionador já entrará em contato com você. Então, anota aí, 99166-3241, porque o Solucionador é a maior assessoria do Estado do Paraná. Vou trazer agora uma reportagem com a nossa repórter Alexa Marques. Nessas imagens, você vê um aluno de nove anos que se engasgou com a tampa de uma garrafa. A professora, por sorte, sabia o que fazer e salvou a vida do garoto. Essa cena é muito mais comum do que você imagina. Acontece diariamente em nossas casas, bares e também restaurantes. E o que pode salvar a vida dessas pessoas é a manobra de Heimlich. E o Procon de Maringá está desenvolvendo diversas atividades durante essa semana que marca o Dia do Consumidor. Na última terça-feira, o público em geral pôde acompanhar uma palestra sobre essa manobra de desobstrução. Pois é, a orientação ao consumidor, ela também fala de salvar vidas, né? Então, a gente tem a manobra de Heimlich, que é uma manobra que fala sobre a desobstrução das vias aéreas. Então, quando uma pessoa vai se alimentar, acaba engasgando e acontece muito. E tem gente que, infelizmente, morre sem conseguir respirar porque não tem alguém próximo dela que saiba fazer essa manobra de Heimlich. Então, as pessoas ligam no SAMU, a polícia militar. Toda semana a gente vê na imprensa, polícia militar salva a criança, salva a pessoa, né? Então, se as pessoas soubessem fazer essa manobra de Heimlich, que é extremamente simples, né? É, obviamente, que a pessoa deve continuar ligando para o SAMU e para a emergência, né? Mas se a pessoa souber fazer isso, é muito mais fácil para ela poder tomar uma decisão naquele momento de aflição. Mães, cuidadores de idosos e o público em geral puderam acompanhar os ensinamentos das enfermeiras do SAMU de como realizar corretamente o procedimento. E os objetos mais comuns encontrados pelos profissionais são peças de brinquedos, moedas e parafusos, além de pequenos pedaços de comida e também líquidos. Segundo o SAMU, aqui de Maringá, a manobra é realizada quase todos os dias para salvar diversos pacientes. Nós temos muitos atendimentos hoje de engasgo aqui na população. E para a gente identificar essas vítimas, nós vamos observar os sinais, né? O sinal universal, então, é quando ela coloca a mão no pescoço, né? A face dela também, às vezes, vai ficar rocheada e ela vai aparentar uma pessoa muito agitada, uma fadiga, ela não vai conseguir se manter no lugar, até que, então, alguém realize a manobra de Heimlich. Essa manobra, assim como os primeiros socorros, né? Principalmente igual numa parada cardíaca, a chance de uma pessoa sobreviver aumenta aí para 70% quando alguém realiza o primeiro atendimento. A maneira correta é colocar o pé entre as pernas de quem está engasgado, apoiar as duas mãos na boca do estômago e pressionar em forma de J até que o alimento ou líquido saia. No caso dos bebês, coloque a cabeça para baixo para que a gravidade ajude e pressione lentamente, pois cinco vezes a parte de cima do tórax. O bebê ainda não desengasgou? Vire ele e repita o procedimento com os dois dedos até que ele comece a chorar. Enquanto isso, peça para alguém acionar o SAMU pelo número 192. E o Henry Heimlich, lá em 1974, foi o criador e já pensou em tudo para que todas as pessoas pudessem receber essa manobra. Gestantes, cadeirantes e também os recém-nascidos, que são mais sensíveis principalmente ao leite. Então, está aí a importância de você saber executar corretamente essa manobra, principalmente se você tem um bebê aí na sua casa. Como é o caso da Miriam, que veio aqui participar da palestra e aprendeu tudo certinho, porque daqui a uns dias vem bebê por aí. A importância é, por exemplo, eu trabalho em uma pizzaria, né? Então, assim, eu fico preocupada, algum engasgo de algum cliente, alguma coisa. E eu acho que todo mundo deveria, só olhando aqui, eu acho que todo mundo deveria saber essa manobra, né? Porque durante o dia a dia é muito importante, em casa, no trabalho. E também eu vou ser avó agora, né? Então, eu sei que a primeira opção vai ser avó cuidar do netinho, né? Então, eu quero estar preparada para qualquer coisa, qualquer eventualidade que acontecer, eu estar ali preparada para salvar a vida do meu netinho ou netinha, que eu ainda não sei o que que é. É, tem que saber. Faz parte do dia a dia. Falar agora com você sobre as promoções do mês da Mulher da Ótica Comercial. E o Salsicha tem uma novidade para você, hein? A novidade em lente no mundo, você encontra agora na Ótica Comercial. É exclusividade, lente multifocal híbrida. Você vai escolher o seu campo de visão. Agora é você que decide. Você quer ver um pouco mais longe, um pouco mais perto, um pouco mais aberto, você vai com certeza comprar a melhor lente do mundo na Ótica Comercial. Tamo junto, venha fazer o orçamento, hein? Então, já uma matéria agora, foi empossado o novo diretor de uma associação aqui de Maringá. A Associação Maringá Conventions and Visitors é uma entidade sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento socioeconômico por meio de atividades turísticas. Nesta quarta-feira, Michel Tamura, ex-superintendente da Secretaria de Turismo, assume a direção. O evento reuniu autoridades e representantes de diversos segmentos. A relação do diretor com a entidade não é nova. Sempre eu tive envolvimento e pertencia ao convention, né? Sempre fiz parte da diretoria. O convention é uma entidade que me acolheu muito bem quando eu abri a minha empresa, quando eu comecei a trabalhar no setor. E hoje eu sinto que é um momento de retribuir um pouco tudo aquilo que eu recebi da entidade durante todos esses anos. Então vai ser uma grande honra presidir essa entidade, representar grandes empresários aqui da nossa cidade e fomentar um setor que tanto sofreu nos últimos anos. Acho que vai ser o nosso maior desafio tentar impactar tudo isso de forma positiva e aproveitar as oportunidades da melhor forma possível. As ações da entidade são desenvolvidas em parceria do poder público e iniciativa privada para captar e promover eventos que ainda não estão no calendário local. E agora, depois de dois anos de pandemia, os desafios são outros. Nós temos o grande desafio de retomar o observatório social, fornecendo dados e informações para toda a comunidade, dos impactos econômicos que o setor do turismo promove na cidade. Nós temos o grande desafio de captar grandes eventos, captar novos eventos para a cidade. Então são ações que com certeza vão contribuir e somar muito para toda a economia. Tamura recebeu a posse da então presidenta Maria Iraclésia Araújo, que deixa a diretoria após dois anos de gestão. Olha, é um momento muito especial hoje, né? Onde a gente entrega a gestão do convention para o Michel Tamura. Ficamos à frente por dois mandatos. Enfrentamos os desafios da pandemia num segmento que foi altamente impactado. Então, assim, é uma sensação de que a gente fez o que foi possível. Claro que a gente sempre pode entregar mais. Mas eu acho que esse setor, o fato da gente conseguir manter, fazer com que a entidade Convention Bureau ficasse ativa, ficasse alinhada aos seus mantenedores que conseguiram manter as suas atividades é muito importante. Então, desejo ao Michel muito sucesso, toda a sua diretoria e realmente me sinto com o dever cumprido. Com a retomada das atividades, a associação procura filiados para o grupo que movimenta o turismo na região. O novo diretor já aproveita para deixar o convite. Eu deixo aqui um convite a todo empresariado que enxerga e entende o quão positivos são os impactos econômicos do turismo na nossa cidade. É um convite para se somar com a gente, fazer parte da nossa entidade. Parabéns ao Michel e boa sorte. Falar com você, final de tarde, com os petiscos da GT Foods, melhora demais. E é fácil de preparar, tá? E são super saborosos. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo. Feitos para você e sua família se surpreender. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. É demais esse petisco aí, fácil de preparar. É muito gostoso. Agora nós vamos ao quadro das marqueteiras. Que nós vamos falar de Páscoa, não é isso? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Carlinhos. Vamos falar de Páscoa, que o empreendedor digital, ele gosta de data sazonal para ganhar dinheiro, né? E é uma data especial a Páscoa, né? Sim, com certeza. Primeiro, vamos dar parabéns para o Carlinhos de novo, né, Carlinhos? Obrigado, obrigado. Está de parabéns a sua semana, fazendo aniversário. Muito obrigado, muito obrigado. 52 anos, hein? Estou ficando velho, hein? Está jovem. Então vamos lá ver as imagens para a gente ter algumas ideias do que o pessoal está fazendo para ganhar dinheiro na Páscoa. Olha só. Isso aí é o que? Um chocolate branco? Isso aqui é um bolo, o pessoal da confeitaria, né? Já começa a tematizar as coisas. Já começa a virar, pensar na Páscoa, né? É, porque daí a pessoa não vende bolo só no aniversário daí, né, Carlinhos? Isso aqui são guirlanda. A gente tem a guirlanda de Natal, a pessoa que trabalha com decoração trouxe essa guirlanda de Páscoa. Aham. Legal, hein? É bonito, né? É bonito. Eu vou falar sério, eu não gosto muito de chocolate, não. É, Carlinhos, mas a maioria das pessoas gostam e o outro fato é sucesso. Que delícia, né? Engraçado é o seguinte, para você que está na internet, você vê que a imagem... Dá para voltar essa imagem só um pouquinho? A imagem talvez seja mais gostosa do que o próprio chocolate, né? Você vê que você tem que tirar... Você só coloca os olhos, né? Saber fazer a imagem, contratar um bom profissional na hora de fazer essa imagem. Sim, com certeza. Porque assim, a gente sempre fala que o Instagram é a vitrine do seu produto. Então, se você colocar uma foto de qualquer jeito, a pessoa não vai ficar com vontade, não vai ter esse... Essa aí até eu fiquei com vontade, não gosto de chocolate. E ó, tá vendo, Carlinhos? Vamos passar mais um. Essa eu acho que foi o Kikão que fez, foi boa demais essa foto. Olha só, isso aqui, o bem demais é a decoração, né? Isso aqui é um chocolate gourmet, a gente vê que são diferentes as casquinhas, mas é pequeno. E é chocolate também? Tudo chocolate, isso aqui. Chocolate rosa? Chocolate rubi, chama esse. Rubi. Rubi cacau. E aí vem de cores diferentes, é pequenininho, mas aí a pessoa decora e tudo mais. E aqui eu trouxe um layout. Gente, isso aqui vocês acham em banco de imagens. A pessoa entra lá. Tá pronta, é só usar. Tá pronta. Tá vendo que ali tem uma transparência ali, uns quadriculados? Ali a pessoa baixa isso pronto e coloca logo ali, Carlinhos. Então assim, na hora de fazer o material não é uma grande dificuldade. A logo vai... Abre aí pra mim, por favor, deixa eu mostrar aqui. A logo vai aqui? Isso, a logo vai aí. A logo da pessoa vai aqui. Aqui ó, a pessoa coloca alguma informação, aqui ela coloca... Pode pôr preço aí, né? Preço, isso. O telefone de contato, né? E é um layout muito bonito que já veio pronto, Carlinhos. A pessoa vai entrar lá no Freepik, no Canva também tem algumas coisas prontas. Então assim, não é difícil. Às vezes você fala assim, ah, eu não tenho condição de bancar uma agência de publicidade, meu rendimento não é tão... Meu faturamento não é tão alto agora. Gente, dá pra um empreendedor digital se virar muito bem hoje, que tem muita ferramenta. Essa aí já é uma outra imagem, né? Isso, e tem muita ideia. E é aquilo que a gente falou, Carlinhos. A foto vende o produto, né? Eu vou falar, você que tá aí em casa, quiser contratar um grande profissional, tem um aqui no estúdio, que é o Kikão. Bão demais, meninas. Se precisar... Kikão é fera, gente. Só ligar aqui na 321-876-888 e procurar o Kikão, que ele faz a melhor foto pra você. Fazer as fotos dos seus produtos, gente, porque é isso que a gente sempre fala. Aí você liga ali pro Kikão e fala assim, ó, Kikão, eu tenho esses chocolates aqui, vamos fazer uma sessão, né? Capricha na foto, hein? Pra gente deixar o feed mais bonito, mais atrativo. Olha que imagem bonita, né? Olha só, que o pessoal que trabalha com artesanato, eles aproveitam bem essa questão da sazonalidade, mas assim, decorar uma loja, usar uma imagem temática de Páscoa, tipo, Ah, meu produto não tem nada a ver, Carlinhos, dá uma sugestão aí de produto pra gente. Do que você fala? Qualquer produto pra gente trabalhar com Páscoa. Não tem nada a ver com Páscoa? Isso. A parte, isso é um produto que não tem nada a ver. Por exemplo, o cara tem uma horta. Uma horta, a pessoa trabalha ali com horta, vamos pegar e colocar... Alface, couve, quero ver agora. Coloca o precinho. Quero ver se ajeitar isso aqui pra Páscoa. A gente vai colocar lá então a hortinha, vai alface, dois reais o negócio. Vamos colocar um layoutinho de Páscoa? Colocar a orelhinha em volta, igual o supermercado faz. A gente coloca o layout temático, a pessoa já caracteriza a campanha de Páscoa e consegue trabalhar de forma sazonal ali. É importante essas campanhas também pra pessoas que estão em casa, que tem muita gente em casa que nessa época da Páscoa, elas começam a ganhar melhor por causa... Sim, é uma... Fazendo produtos de Páscoa. Sim, é uma renda extra. Então, além de fazer a melhor chocolate, tem que divulgar direito, né? Sim, com certeza, Carlinhos. É essencial essa parte da campanha. E assim, por exemplo, vamos pegar o perfil do Carlinhos. O que dá pra fazer no perfil do Carlinhos na Páscoa? Vamos fazer um sorteio, Carlinhos? Tem um monte de gente, o pessoal dá choque, né? Mandou chocolate pra você no Natal, vamos fazer um sorteio de Páscoa no Carlinhos. Mandaram a Cacau Show. Isso, pode ser. Gente, o Carlinhos, ele é cheio de parceiro, né? Então, não vai faltar. Mas é um tipo de conteúdo que o pessoal sempre aproveita pra fazer também. Às vezes, uma loja de sapato. Eu falo assim, como que eu vou entrar na Páscoa? Faz um sorteio de uma cesta pra vendas a partir de 100 reais. Põe um ovo em vários sapatos. Porque, assim, a pessoa vai estar estimulando a venda do produto dela, só que vai ter ali a temática da Páscoa com um sorteio pra quem comprar a partir de X valores e tudo mais. Que é uma coisa que é bem usável, o pessoal pratica bastante. É isso aí. Então, são as dicas pra próxima Páscoa. Pra Páscoa, ganhar dinheiro na Páscoa, né? Aliás, você não vai esquecer de mandar meu ovo de Páscoa. Eu gosto da que eles roubam bem grande, assim. Bem grande? Mas você falou que não gosta de chocolate Carlinhos. Mas é que eu tenho trigêmeos, eles comem, né? Tá bom, fazer um pro trigêmeos, então, né? Mandar um chocolatinho pra eles. É, isso aí. Tá bom, Carlinhos. Obrigado, viu? Obrigado. Até semana que vem. Tá bom, tchau, tchau. Vou trazer uma matéria agora. Seis em cada pessoa aqui no Brasil está acima do peso. E eu me incluo nelas. A obesidade é considerada uma pandemia crônica no Brasil. Segundo o IBGE, seis em cada dez pessoas estão acima do peso no país. E o motivo para um índice tão elevado não está relacionado apenas a estilo de vida ou hábito alimentar. A obesidade não é uma questão de opção, né? Da pessoa desenvolver a doença. Geralmente tem uma predisposição genética por trás disso. E a questão dos hábitos alimentares, do exercício físico, propicia o desenvolvimento dessa doença, né? Esse aumento progressivo que nós temos visto. Então, as pessoas com obesidade, elas sentem mais fome, têm menos saciedade, têm mais prazer em comer que as pessoas de peso normal. O problema prejudica a qualidade de vida de milhares de pessoas e aumenta o risco de doenças cardiovasculares, de diabetes e até de câncer. A obesidade, ela pode causar ou piorar a evolução de mais de 250 condições de saúde. Entre elas, diabetes, problemas cardíacos e até mesmo vários tipos de câncer, né? Então, é uma situação muito séria, ela precisa ser encarada mesmo como uma doença crônica, né? Exige um tratamento prolongado, muitas vezes. E as pessoas acabam se submetendo até a automedicação, muitas vezes fazem tratamento por curto período, né? E acabam favorecendo aquele efeito sanfona que vai agravando cada vez mais a saúde. A obesidade atinge em cheio os mais novos. O Ministério da Saúde estima que existam mais de 6 milhões de crianças com excesso de peso no Brasil. Segundo a médica, para quem sofre com a balança, a mudança pode começar com pouco. São as pequenas atitudes que também previnem a doença. Comer mais fibras, verduras, legumes, carnes magras, leite derivados com baixo teor de gordura, né? Evitar consumo de sucos adoçados, bebidas alcoólicas que são bastante calóricas, então preferir tomar realmente a água. A prática de exercícios é super importante, não precisa ser atividade física programada, né? Se movimentar ao longo do dia, caminhar ali meia horinha por dia, se for possível. Aí evitar questões do estresse, né? Se você puder lidar com isso e cuidar do sono, são as principais medidas. Tudo que é bom, esquece de tirar da gente, né? Comer aquela carne, aquela costela assada, uma cervejinha. Mas eu vou falar a verdade, se eu tomar duas cervejas, parece que eu tomo sonífero, me dá um sono desgramado. O cara tá falando que é diabetes, eu já falei pra ele que eu não tenho diabetes. Ele acha que porque ele tem diabetes, todo mundo tem diabetes no Brasil, entendeu? Não tem diabetes, rapaz, pelo amor de Deus. Mas se eu tiver, é só tratar, que hoje tem muitas coisas que pode fazer, combater a diabetes. Inclusive, tomar menos açúcar, por exemplo, né? Não tem problema. Mas eu não tenho, pô. Fica falando esse rapaz aí. Eu não consigo esse, rapaz. Olha lá, esse rapaz tá atrás da câmera, o danado. Tá ali, ó. Olha lá. Você não consegue ver. Não, agora você vai ver. Esse forgado aí, ó. Fala agora. Não é? Dormindo, não dorme direito à noite. É diabetes aí que fica dormindo desse jeito, hein? Fica sempre cochilando, é diabetes, não é? Diabetes não dá sono? Não sabe, não sabe. E agora tá feliz, ó, que o Bruno tá aí, né? Manda um beijo pro Bruno, manda lá. É, é bonito demais, né? Ó, o amor é bacana, né? Ele comeu três marmitas ontem? Ah, nunca... Três marmitas? Como que come três marmitas, velho? Por isso que é táxi... E levou uma pra casa. E levou uma pra casa? Ih, com uma barriga desse tamanho que tá? Deixa eu falar com você. Essa semana o Vale Sorte tem um super prêmio. O que será que é esse carro? Lindo. Perfeito. É o carro do sonho, né? E se eu te falar que vem com mais 100 mil reais o Porta Luvas? Meu senhor. Pagar minhas contas. Eu compraria um terreno. Vou adquirir a minha casa própria. Eu ia tirar a carteira amanhã mesmo, quando tem. Só ganha. Quem compra o Vale Sorte tem um super prêmio e um Fiat Fastback? Com mais 100 mil no Porta Luvas. Mais dois sorteios de 5 mil. Um de 10 mil. E dez giros de 2 mil reais. Um Fiat Fastback com 100 mil reais no Porta Luvas. Por apenas 10 reais. Vale Sorte, compra agora o seu. É bom demais o Vale Sorte. Tem mudado a vida das pessoas. Semana passada eu não fui nem sortudo, nem azarado. Mas essa semana esse Fastback aí vai ser meu. E esse é um carro bonito, hein? É bonito demais. Nós vamos ao intervalo comercial, mas já voltamos com mais informações pra você. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias desta quinta-feira. E vamos ao mercado financeiro. Mercado financeiro. Oferecimento Sicred União Paraná-São Paulo. Agora é Sicred Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. O dólar no comercial 5,25 reais. Já o euro 5,62 reais. A Libra fechou o dia de ontem, 6,38 reais. Mercado financeiro. Oferecimento Sicred União Paraná-São Paulo. Agora é Sicred Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Traz uma matéria que fala que os empregos no Paraná são os mais desiguais do país. A diferença está no país inteiro. Enquanto eles ganham em média 2.909 reais, elas recebem 2.305. Diferença de 21%. O Paraná é um dos estados onde há maior diferença salarial entre homens e mulheres. Aqui, as trabalhadoras recebem em média 28% a menos que os homens. Atrás apenas do Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo. Ela tem uma participação maior nas ocupações informais, nas situações mais precarizadas. E mesmo no setor formal, você observa uma participação maior das mulheres naqueles setores que têm um rendimento menor. Nas áreas em que são maioria, elas também recebem menos. Nos serviços domésticos, onde ocupam cerca de 90% das vagas, o salário é cerca de 20% mais baixo que o dos homens. Na educação, saúde e serviços sociais, elas são 75% do total. E os rendimentos médios são 32% menores que os dos homens. Nesta rede de supermercados, a média salarial para homens e mulheres que exercem as mesmas funções é a mesma. Eu tenho uma distribuição muito unitária aqui. Muitas mulheres que são encarregadas e homens. E basicamente ganham o mesmo. Não há uma distinção a essa mulher ganha menos ou o homem ganha mais. Me senti realizada como mulher, como profissional principalmente. Sou respeitada como profissional independente do meu sexo. Apesar da desigualdade, nós somos um dos estados brasileiros que mais também gera emprego e gera renda. Isso é muito bom. Agora nós vamos ao nosso momento pet com a doutora Edilene, que já está aqui. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia, Carlinhos. Tudo bem e você? Bom demais, né? Feliz aniversário de novo. De novo, doutora. Obrigada. A doutora mandou uma homenagem bonita para mim. Chorei aqui no ar aqui. Olha, até eu assistindo lá, eu falei assim, mas foi assim, foi muito bonito, muito emocionante. Principalmente aquela parte dos teus filhos, dos teus tigêmeos, né? Que coisa mais linda, assim, o teu biquinho, assim. Eu falei assim, olha, até sai o lágrima do meu olho de ver você, a tua emoção. Foi muito bonito. Ah, é bacana quando a gente vê as pessoas que a gente ama, mandando mensagem, né? Porque vocês fazem parte do meu dia a dia. Faltou alguns meninos aqui, os meninos aqui da TEC que não fizeram vídeo, não quiseram aparecer para mandar um feliz aniversário para mim. Mas, assim, vocês fazem parte, vocês são minha família, então. É muito gostoso ouvir que as pessoas que a gente ama lembram da gente. Acho que, assim, todo mundo mandando aquele parabéns para você, é assim, eu sinto como que é muito emocionante de estar lembrando do seu dia, né? É uma coisa, assim, que faz parte do dia a dia, é muito emocionante de ver o carinho que as pessoas têm por você. Que bom, graças a Deus, né? Vamos plantando bem, né? É. Mas dá uma vejada nada, estranho também, de ser, parece que o povo pensa que a gente é rico, sabia? O Varaê é rico, tá na televisão, mas ganhar, se soubesse a dureza que é, né? Ah, um monte de gente falou assim, ai, Edilene, você tá na televisão, nossa, você tá rica, né? Falei que rica, filho, eu acho que eu sou... Mas diz que a doutora já é rica lá de També, mesmo, diz que metade de També da senhora falaram, hein? Ah, é assim, eu sou rica, rica de amor, de amor ao próximo e ajudar, porque dinheiro, assim, você sabe que a gente não precisa muito de dinheiro, a gente precisa de amizade, do amor e do companheirismo. É isso aí. Então, essa riqueza eu tenho. É, isso eu também tenho. Né? Bastante, mas também tem bastante invejoso. Não, você sabe que o invejoso, ele faz parte do ser humano, infelizmente. Até um irmão pode ter inveja do outro, você sabe que tem. Tem uma mulher que vai lá em casa, não posso falar o nome dela, mas ela olha pra planta, a planta murcha. Energia negativa, né? Inveja. Ah, pode ser, ainda bem que aquela comigo ninguém pode, sabe? É. Aquela que aguenta a porrada. É, tem a comigo ninguém pode, né? Tem a espada de São Jorge, que você vai em todos aqueles, é, esses edifícios, essas lojas grandes, até em hospitais. Você pode ver, a primeira planta que tem lá é a espada de São Jorge e o comigo ninguém pode. Eu comecei a reparar isso. Falando em comigo ninguém pode, tira uma dúvida, ele tem veneno mesmo, faz mal pros animais? Tem, nossa, assim, são as plantas venenosas, o comigo ninguém pode, é, ele é muito, muito venenoso. Inclusive, eu perdi uma cachorrinha por causa disso, elas mordeu, a minha mãe tirou a folha meia murcha, né? E deixou do lado do vaso. E a pudinha foi lá e mordeu, mas eu não vi, passou um dia, no outro dia ela tava assim, moadinha, eu falei, o que que ela tem? Começou a vomitar, vomitar, fiz a medicação, fiz de tudo, Carlinhos, não consegue salvar, Carlinhos. É mesmo? Infelizmente. Veneno bravo, então. É, já teve falência, assim, né, de crianças, crianças, né, porque eu falo, gente, aquilo deve ser amargo. E, assim, e o engraçado, a azaleia, que é uma planta linda, e é hiper venenosa. É venenosa também? Venenosa. Eu peguei a minha e eu ergui pra cima, porque a da minha cachorra. É, não, ela é, só que os animais, eles até percebem um pouco, essa uma ela foi no comigo ninguém pode, porque ela era bebê, ela devia ter uns dois, três meses, né, e tava a outra brincando, mas... A rosa do deserto não, né? Olha, eu acho, assim, eu não... Só que é amarga, né, que eu faço enxerto, e aí a gente faz relante, tem contato com a... Ah, mas pensa num negócio amargo, é que parece um véu. Então, Carlinhos, mas é assim, o animal, você pode ver que o animal, ele come grama. Quando, você vê, é da natureza, quando ele tá se sentindo mal, alguma coisa que ele comeu e não tá bem, ele procura a graminha pra comer, e a grama, ela é amarga, porque até se você for tomar aqueles remédios pro fígado, eles são amargos. Você vê, Deus deixou na natureza, o remédio, infelizmente, pro fígado, o que vai resolver, ele é amargo. Eu gosto muito do hepatilon, né, pra dar pros cachorros também, ele é da linha humana, mas... Você falou pra mim, eu dei pro meu cachorro, foi bom demais. Nossa, ele é ótimo, assim, que você tá vendo o animal vomitar amarelo, a vomitor amarelo é fígado, então você dá um remédio pra combater a infecção do fígado, melhor assim, rapidinho. Quando é branco, já é que comeu alguma coisa? Olha, quando tem aquele vômito branco, normalmente pode ser uma garganta infeccionada, ou até alguma coisa assim, que pneumonia, gripe, né? Mas o meu é danado, pensa na minha mole, não é fácil, ela fica comendo as coisas e daí a pouco faz mal, né? É, é, aqueles mais que morde tudo, geralmente... Ela comeu uma pedada da mesa lá, danada, galera. É, tem uns que roem sofá... Não, sofá ela não vai não, mas tem uma mesa lá... Amarelo de cozinha, cadeira... É praticar, morder os dentes, né, roçar os dentes. Doutora, falar de... A gente, por exemplo, infarto no ser humano, a gente sente dor no peito, né, aquela vontade de vomitar em alguns casos, né? E no animal? Olha, o animal, até o tema que eu quero falar hoje é assim, essa semana me apareceu uma púdol, aliás, uma púdol não, uma pincher. Essa pincher, ela já tá com uns 12 anos, né? Aí a proprietária chegou, eu olhei pra ela, eu falei, Fia do céu, isso aí é coração. É, até a gente tirou essa imagem, tá vendo o animal todo, contentezinha, linguinha, rosinha, assim, que eles veem, né? Todo faceiro. O que que acontece? Acontece com animais jovens também, aqueles que vão ter o problema cardíaco, porque não dá pra você saber, né? Então, tem animais que vai mais cedo e animais que vai mais, assim, mais de idade. Mas, o que que eu quero, assim, que as pessoas prestem atenção quem tem animais em casa? O animal, geralmente, vai mais pros de idade. Qual que é o sintoma do animal? Ele fica mais lento, cansado, porque o problema cardíaco, é, assim, o animal, ele vai envelhecendo, é, então, o próprio coração, na caixa toráxica, ele aumenta de tamanho, então, ele vai comprimir a veia cava, aqui, ó, no corpinho do animal, pra dizer, vamos supor que tá lá o coração, então, ele vai descendo pra baixo no ápice e vai subindo pras costinhas, onde tem a veia cava. E nisso, mina água pro pulmão, por isso que dá, o que que é o problema cardíaco do ser humano? Ele tem que tomar um diurético e um pra fortalecer a musculatura do coração. O animal é a mesma coisa, porque o líquido dentro lá do pulmão, porque você sabe que o coração tá lá na caixa toráxica, então, os batimentos dele, tem água, pra você mover com a água, ele tem, diminui o espaço da pleura e de oxigênio. Aí, o animal, ele não consegue respirar direito, ele não consegue, ele anda um pouquinho, ele parece que ele andou 200 quilômetros, assim que ele tá, e a língua roxa, gente, o animal faz força, assim, pra respirar, e a língua tá roxa, ela vai ficando roxa, daí a gente entra com a medicação, você procura um profissional, né, que a gente tem que fazer várias medicações pra dilatar, pra respirar melhor, porque a falta do oxigênio, gente, é horrível, é horrível, é horrível. E, assim, o animal de idade, é... você não... muitos donos não percebem, Carlinho, isso que dá dó. Mas qual sintoma, assim? O animal, ele começa a ficar mais cansado, a idade já deixa ele um pouquinho mais lento, mas você vai perceber que ele tá mais cansado. E, assim, outro sintoma bem, do ladinho, assim, o coração, porque mesmo vocês, assim, pras pessoas leigas, eu só dou o olhar, eu acho assim, põe a mão aqui, assim, do lado, que o coração, ele tá assim, ó, o coração, ele tem que bater assim, ó, tum, 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 né? E a bulha é tum, 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 a bulha a gente põe a mão embaixo, aqui onde tem os ossinhos. Então, aqui tem que ser tum, tum, tum. Aqui do lado, é o tum, tum, tum. Não fica tum, 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 tum. O quê? Ele já tá em brate cardíaca. Então, no ser humano pode ser uma ansiedade também, que causa batedeira também no coração, né? É, o ser humano é, né? O cachorro também, quando ele fica assim, muita dor, ele vai ter... o coração dele vai bater um pouquinho mais rápido. E a infecção também muda o batimento cardíaco, né? Muda, Carlinhos, muda, mas por causa do quê? Da dor. A dor, porque assim, o órgão... Deus foi tão perfeito pra gente, que quando você tem uma infecção, o teu próprio organismo, ele tem os, vamos supor, os defensores, né? Que são as células. Aí, ele vai sinalizar que tem algo errado. E como que ele sinaliza? Os batimentos aumentam, pra fortalecer a oxigenação nas demácias, né? Que passam pelo coração, da veia cava, vai lá pra veia cava, pra distribuir pelo corpo. Então, tudo é um mecanismo, ele é como uma engrenagem. Então, pra dar certo, ele tem que encaixar tudo certinho. Deus foi maravilhoso. A gente tem que ficar esperto, então. Tem que ficar esperto, prestar atenção bastante nos animais e as pessoas também. Igual, o homem não gosta de ir no médico. Por que que a maioria das mortes dos homens são infartos, são em homens? Porque a mulher, doeu a ponta do dedo, ela procura um médico. O homem, ele tem medo de médico, gente. Eu de médico, eu não tenho, não. Eu tenho medo de agulha. Eu tenho medo de agulha que se pela. Ai, eu amo dar agulha. Gente, eu falo assim que... Agulha nos outros, eu também não ligo. Eu tenho medo de mim, quando vai dar injeção e tal. Mas eu também já fiz de mim. Eu já tive crises, assim, de alergia que eu tive... Você gosta de aplicar a injeção? Uai, pra passar a dor, eu tomo. Eu encaro. Eu sou manhosa, mas eu caro. Minha mãe sente uma dorzinha na perna, ela fala, vamos tomar uma bezetacil. Aquilo dói, rapaz. Olha, saber preparar bem uma bezetacil não dói, não. Porque eu preparo com anestésico. Sabe quem tem uma mão de fada pra aplicar a injeção? A Gabi. A Gabi, tuf, nem sente. Eu também. Também tem que, assim, que a minha sogra, quando ela era viva, tinha que ir à enfermeira e dar uma injeção nela, né? Aí ela falou, não, deixa, a minha nora vem e aplica. Aí ela foi, eu fui e aplicou. Ela falou, você não vai aplicar? Eu falei, eu já apliquei. Ela falou, mas eu não senti. Ah, não, eu não quero a enfermeira vir aqui, não. Vai você. Aí eu tinha que ir lá dar injeção nela. Tá bom. Doutora, obrigado, viu? Obrigada a eu. Até semana que vem. Até semana que vem. Trazer uma matéria agora, o número de motoristas que fazem recurso pra fazer o teste de bafômetro. Recusando, na verdade. Os caras recusam fazer o teste de bafômetro. Você sabe por quê, né? Quando o cara recusa é porque tá devendo, né? Qualquer motorista está sujeito a fazer o exame do bafômetro, que confere se o condutor está dirigindo sob efeito de álcool ou não. Você já teve que fazer bafômetro alguma vez? Já. Deu tudo certo? Deu. Eu acho que se ela tá se recusando é porque ela ingeriu alguma bebida alcoólica. Dirigir alcoolizado é crime de trânsito, com pena de até três anos de cadeia. Além de ser infração gravíssima, com multa de quase três mil reais e suspensão da carteira por um ano. Só que muita gente tem se recusado a fazer o teste na tentativa de pegar uma punição menor. A punição é igual, entendeu? Ela não muda pecunariamente e também falando da questão do prazo de suspensão. Se ele tem a sensação, a certeza, que ele bebeu exageradamente, ele pode responder por crime. Então ele faz a opção de não realizar o teste do bafômetro, mas a autoridade de trânsito, até pela resolução 432 de 2013 do CONTRAN, pode, através de sinais, indicar que ele estava embriagado. No Paraná, foram mais de 5 mil pessoas no ano passado que disseram não ao exame. 37% a mais que em 2021. Em São Paulo, esse número aumentou 40%. Além da multa e da suspensão do direito de dirigir, quem se recusa a fazer o bafômetro também tem que enfrentar outras consequências, como o não pagamento do seguro do carro em caso de acidente. Para esse advogado, é preciso rever as punições para quem se nega a fazer o exame. Eu entendo que a pessoa que se recusa a fazer o bafômetro e depois cuja embriaguez é comprovada, deveria ter a pena agravada, além da pena regular. O cara não quer fazer o bafômetro porque daí ele vai preso, né, meu? Aí o cara vem de passar mal, né? Desmaia lá, meu filho. Agora não quer só recusar o cara para lá. Mas tem o sintoma também, o cara dá para ver que o cara está de fogo, né? Aí depende muito do que o policial vai colocar lá, né? Agora, você sabia que você comeu um chocolate, aquele chocolate que tem álcool? Já dá no bafômetro. Não dá para tomar nada, viu? Nem... Engraçado que o Bruno, por exemplo, ele não vai poder fazer, né, Bruno? Porque você tem diabetes, diabetes... Não pode fazer bafômetro porque vai acusar que está alcoolizado. E não é alcoólatra, né? Tipo... Sabia, né? É bom que daí você fale, eu sou diabético. Toma todos os faroços diabéticos. Daí resolve. Deixa eu falar com você de Paissandu. O município está com o IPTU de 2023 à disposição. Você deve ter recebido na sua casa o IPTU 2023. O cara mandou sair da tela aqui. Para mim sair da tela? 2023. Você pode pagar à vista até o dia 10 de abril. Ou, então, dividir em seis vezes. E é facinho. O problema é você falar, mas eu só recebi uma parcela. Não, não tem problema. Você vai até a prefeitura. Você pode ir até a prefeitura e retirar. Ou, então, você entrar no site da prefeitura. Paissandu.pr.gov.br No link IPTU e digita o código do imóvel. Está lá no teu IPTU do ano passado. E aí, só você imprimir. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Não, não tem problema. Você vai até a prefeitura que eles vão imprimir para você. Ah, mas é muito longe. Em Água Boa, você pode procurar a prefeita, a diretora distrital lá, a Dolores. Que ela resolve ir para você. E no município, você pode procurar o CRAS mais próximo de você. A primeira parcela é até dia 10 do 4. E essa é a última parcela, a sexta parcela, 10 do 9. Tá bom? IPTU é importante demais. Para trazer uma matéria, 45% dos municípios decretaram um estado de alerta com relação à dengue. O quintal da dona Lenice está cheio de vasos de plantas. Só que ela já está esperta. Nada daqueles pratinhos com água que o mosquito transmissor da dengue adora. Tem que estar sempre olhando, porque brinquedo das crianças, geralmente tampinha, coisa que eles jogam pelo quintal, tem que estar sempre tirando, porque sempre fica acumulando água, né? Em todo o país, o número de casos prováveis de dengue aumentou 48% em média nos meses de janeiro e fevereiro desse ano, em comparação com os dois primeiros meses de 2022. 14 estados registraram alta dos casos confirmados da doença. Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais encabeçam a lista com uma explosão de casos. Uma das explicações para esse aumento, segundo o Ministério da Saúde, é o clima. O verão mais chuvoso dos últimos anos e as altas temperaturas criam um ambiente favorável para a proliferação do mosquito. Aqui no Paraná, o número de casos da doença também aumentou. 45% dos municípios do estado decretaram um estado de alerta para a doença. Caminhãozinho desses de caçamba, por exemplo, uma bicicleta que tenha um fundo assim ovalado, qualquer espelho d'água que ele ficar acumulado ali dois, três dias, é certeza que o mosquito vai depositar seus ovos ali. Eu costumo dizer que a dengue é um problema meu, seu e de todos. Não podemos fechar os olhos para este problema. Então faça um checklist na sua casa, olha o vasinho de flor, olha a caixa d'água, tem que fazer a limpeza na caixa d'água, tá? A calha, tá bom? E assim, ah, tem um vizinho lá que o negócio não tá bom. Denuncie, porque o mosquito voa e pica você, tá bom? Então vamos abrir guerra contra esse mosquito que tem matado muitas pessoas. Então há um cuidado especial. O cara fala, ah, só dá em água suja. Não, não, dá em água limpa também. Então o recipiente do teu cachorro tem que ser lavado pelo menos uma vez por semana. Agora vamos a Paranavaí saber das principais notícias lá com o Rio do Vieira. Alô Carlos, amigos do Paraná Notícias, informações de Paranavaí Região. Atleta de Paranavaí quebra recorde paranaense do salto em distância. Matheus Aparecido de Barros, 18 anos, atingiu a marca de 7,63 metros durante o Campeonato Paranaense de Atletismo Sub-20, disputado em Cascavel. É o Sub-20. Parabéns. O atleta de Paranavaí quebrou esse recorde. O jovem Matheus Aparecido de Barros, 18 anos, atingiu a marca de 7,63 metros e ultrapassou o então recordista Wesley Bevilacqua, também de Paranavaí, que já havia saltado 7,5 metros. Neste ano, a competição foi realizada no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo em Cascavel. E atenção, uma adolescente de 17 anos morre com suspeita de dengue na cidade de Rondon. O caso segue agora sob investigação da Secretaria de Estado da Saúde. Aqui em Paranavaí há um alerta geral também devido ao alto índice do número, segundo o Lira, da dengue. Estamos aí com a média de 7,1. Há bairros com 8,4 do número e o desejado é apenas um. Então é preocupante a situação da dengue na região de Paranavaí e na região noroeste. Em Rondon, temos aí uma adolescente de 17 anos que morreu com suspeita de dengue. São as informações de Paranavaí e região para o Paraná Notícias Repórter, Rildo Vieira. Ô, Rildo, obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, viu? Rapaz, esse rio não é fraco, não. Você vê que a dengue é um problema de todos nós. Paranavaí também não está fácil, não. Mandar um abraço para o professor Renato, que não perde um Paraná Notícias falando aqui. A Eliane, lá do Parque, Ouro Verde, Pai Sandu. A Sandra, de Doutor Camargo. A Sandra Pelissari. O Carlos, lá do Monte Cristo. Ó, a Dona Cida. Abraço aí, muito carinho, muito respeito. São as pessoas que não perdem o Paraná Notícias. Isso é muito bom. E eu quero dizer para vocês que é muito bom estar com vocês, te deixar bem informado. E estamos no mês das mulheres. Eu estou vendo o símbolo da Band aí, rosa. Estamos no mês das mulheres. Vamos valorizar mais nossas mulheres, porque mulher é para fazer o que quer e está em todos os lugares. Isso que é importante. Então, agradecer a minha galera aqui, que são bons demais, minha equipe. E, ó, até amanhã. Amanhã eu volto aí com mais informação com você. Fique aí com a programação. Fique aí com a programação.